Como surgiu a psicologia na França? Apesar de sua importância para a psicologia no Brasil e no mundo, os autores franceses são pouco estudados no nosso país. Conheça agora um pouco mais sobre o surgimento da psicologia na França. É muito difícil determinar o momento exato do nascimento de uma psicologia, e esta dificuldade está relacionada com a própria definição do que é a psicologia. Mas fique tranquilo, vamos deixar o problema da definição para um outro vídeo. Considerando o fato de que vários filósofos escreveram sobre temas que hoje entendemos serem parte da psicologia, fica muito difícil cravar o momento em que a psicologia francesa nasceu. Se partíssemos do critério de uma psicologia na filosofia, teríamos que contar uma longa história que incluiria nomes como Mais neste vídeo, faremos uma escolha clara sobre quando começa a psicologia na França. Isso aconteceu quando Théodule Ribot publicou o livro A Psicologia Inglesa Contemporânea, de 1870. Antes de chegar lá, contudo, é importante conhecer um pouco do contexto da história da França do século XIX, para entender melhor as circunstâncias em que a psicologia se desenvolveu na terra de Lacan e Mbappé. Um período importante da vida intelectual francesa do século XIX foi dominado pelas ideias de um homem, Victor Cousin. Depois da Revolução Francesa e da chegada de Napoleão no trono da França, a história política daquele país fica bastante confusa, pois se inicia uma longa alternância entre governos republicanos e monarquias. Para facilitar o entendimento, deixamos na descrição deste vídeo um resumo dos governos deste momento. Retornando à história, uma das ações de Napoleão foi a de tirar as universidades das mãos da Igreja Católica, transformando-as em unidades administrativas sob a administração dos professores e do Estado. Além desta importante mudança, as universidades passaram a ser responsáveis pelos liceus, o que enfraqueceu ainda mais o poder da Igreja Católica. Uma terceira mudança foi o peso da filosofia na educação francesa, que passou a ter o papel central, tanto na formação básica quanto na superior. Entre 1830 e 1848, posterior ao período napoleônico, funcionou a monarquia de Júlio, um governo constitucional e liberal, apesar de monárquico, pois a Carta de 1830 tirou muitos poderes do rei Luiz Felipe I. É neste cenário que aparece a figura de Cousin. Ele era uma mistura de professor, filósofo e político. Quando Cousin foi nomeado ministro da Instrução Pública, durante a monarquia de Júlio, ele ficou tão poderoso e influente que diziam que existiam dois clérigos, o católico e o clero de Cousin. Ele achava que a era dos sistemas filosóficos já tinha acabado e que era hora de tomar aquilo que fosse verdadeiro nos diferentes sistemas para conciliar tudo, pois seriam partes de uma única e mais ampla verdade. Devido a esta mistura de ideias de diferentes escolas, a filosofia de Cousin foi chamada por seus detratores de espiritualismo eclético. O espiritualismo eclético era perfeito para o governo de Luiz Felipe, pois atacava todas as filosofias materialistas e empiristas, consideradas por muitos a causa das desastrosas políticas da Revolução Francesa. Por causa das ações de Cousin, o espiritualismo eclético era ensinado em todos os liceus da França. Se o aluno não tivesse um ótimo entendimento desse sistema filosófico, ficava quase impossível para ele conseguir ingressar em uma universidade francesa, que por sua vez também eram dominadas por espiritualistas. Um aluno formado que não fosse espiritualista também teria dificuldade em ingressar e seguir na carreira de professor dos liceus, um cargo bastante desejável na época. Assim, Cousin conseguiu colocar seus adeptos em todas as posições importantes da educação francesa e formava alunos com base em seu sistema, ofuscando todas as ideias diferentes já no berço de formação. O impacto foi tão grande que o Cousinismo teve grande relevância, influência e poder, mesmo com a dissolução da monarquia de Júlio, o que aconteceu 18 anos após seu início, em 1848. Muitos dos discípulos e adeptos do espiritualismo eclético escreveram tratados com temas relacionados à psicologia, como Theodore Jufruy. Por outro lado, o espiritualismo eclético de Cousin encontrou um adversário filosófico na própria França. O surpreendente é que esta nova vertente funcionava quase como o total oposto do espiritualismo. Trata-se do positivismo de Auguste Comte. Os adeptos desta linha filosófica defendiam os princípios da objetividade e cientificidade, denunciando a psicologia espiritualista como metafísica, ou seja, como uma mera especulação sem fundamentos. Nascia um ambiente de ressentimento em relação ao espiritualismo de Cousin, que deixou seus herdeiros em posição-chave do sistema educacional francês, mas enfrentava a resistência. Nas fileiras dos herdeiros de Cousin, falando de psicologia, destacou-se a figura de Paul Janet. Muito prestigiado dentre os filósofos franceses, além de ser professor na Sorbonne, ele foi um dos responsáveis pela reforma do sistema educacional francês, feita em 1863. Sua posição e história fizeram dele um dos principais alvos dos ataques ao espiritualismo eclético. Assim, Paul Janet procurou formular aproximações entre o método experimental e a escola de Cousin. Em 1867, ele publica a obra O Cérebro e o Pensamento, onde defende um método de observação da loucura, se aproximando assim dos materialistas, junto da reflexão, apoiando a escola que o tinha formado. Também em 1867, Paul Janet declara a existência de duas psicologias, uma de caráter filosófico e outra baseada na observação externa e ligada à medicina. É por causa da aproximação de uma dessas vertentes com a medicina que a psicologia francesa possui uma veia psicopatológica tão pulsante. Mas ainda chegaremos lá. Vamos primeiro falar de Ribot. Ribot era um adversário da corrente espiritualista eclética, e pagou seu preço por isso. Sua posição filosófica trouxe para ele várias dificuldades para ocupar cargos e empregos. Isso o levou a estudar de forma bastante autônoma a psicologia experimental que estava nascendo na Inglaterra e Alemanha, enquanto era professor em um liceu no interior da França. Quando publicou uma síntese de seus estudos sobre a psicologia inglesa, em sua obra de 1870, teve uma recepção contraditória. Por outro lado, foi elogiado por Stuart Mill e Herbert Spencer, já na época nomes bastante proeminentes. Ribot queria o título de doutor pela Sorbonne, uma instituição cheia de espiritualistas, incluindo o próprio Paul Janet. Em 1873, Ribot apresentou a tese A questão da hereditariedade psicológica, que foi avaliada por uma banca que contou com a presença de Janet. A defesa acabou se tornando um evento intelectual e político, pois foi cercada de muitas polêmicas, com várias acusações entre adeptos das diferentes correntes filosóficas. No final, Ribot obteve seu título, incluindo a aprovação de Paul Janet. Foi assim que Ribot se tornou o autor da primeira tese acadêmica na área da psicologia experimental na França. Seus métodos constituíram-se de apropriações dos estudos ingleses e alemães de psicologia, e aos poucos ele foi construindo aquele que, mais tarde, ficou conhecido como método psicopatológico. Ribot achava que as psicopatologias eram como laboratórios vivos e se valia da análise dos doentes para construir o que poderia ser chamada de psicologia normal. Mas suas ideias não passaram sem críticas. Uma delas está relacionada aos seus estudos sobre psicopatologia. Ribot nunca chegou a ter contato, de fato, com nenhum interno de um hospital ou asilo. Seus escritos neste assunto eram baseados em dados obtidos por outros pesquisadores. Assim, já para sua época, eles não se concretizavam como experimentais de fato. Apesar das críticas, Ribot tem uma imensa relevância e foi um dos autores mais lidos pelos primeiros brasileiros interessados em psicologia. Entre as décadas de 1870 e 1880 na França, uma área de estudos ganhou uma grande relevância e dominou os ambientes intelectuais e populares franceses, principalmente em sua capital. Esta área era constituída pelos fenômenos da hipnose, do sonambulismo e da sugestão. Nesse cenário, existiam duas escolas principais, a representada pelos intelectuais do Hospital da Salpetrier e a Escola de Nancy. Na Salpetrier, os estudos sobre hipnose envolvendo as histéricas eram conduzidos por vários nomes, como Charles Richer e Charles Ferrer, e encabeçados por Jean-Martin Charcot. Entendiam a hipnose, a sugestão e o sonambulismo como métodos experimentais de estudo das psicopatologias, capazes de revelar, inclusive, fenômenos e faculdades humanas inconscientes. Na Escola de Nancy, os estudos sobre hipnose e sugestão visando fins terapêuticos eram encabeçados por Hippolyte Bernheim, com a participação de Henri Boni e Jules Liegeois. Seu foco era mais fisiológico, acusando a Salpetrier de promover um grande exagero teatral sobre estes assuntos. A Escola de Nancy acabou, de certa forma, por vencer a disputa. A querela entre Salpetrier e Nancy influenciou vários nomes da psicologia francesa, como Pierre Janet e Alfred Binet. Com a vida cheia de idas, vindas e reviravoltas, Alfred Binet apaixonou-se pelo tema da psicologia quando leu o livro de Ribot, A Psicologia na Inglaterra. Após esta leitura, permaneceu estudando praticamente sozinho, tornando-se um autodidata na área. Após uma década de estudos autônomos, lança seu primeiro trabalho, um artigo sobre sensações, que é duramente criticado. Em 1883, conhece o médico Charles Ferré, que apresenta Binet à Charcot e o insere no círculo da Salpetrier. É quando iniciam seus estudos sobre magnetismo animal e hipnose. Ferré e Binet ficaram fascinados com os estados emocionais e perceptivos induzidos numa paciente chamada Blanche Whitman, que alterava seu humor rapidamente com as técnicas utilizadas pela dupla. Contudo, os dados e descobertas foram provados falsos por adeptos da escola de Nancy, no contexto falado anteriormente. Após admitir o erro, humilhado, Binet sai da Salpetrier e resolve dedicar-se às suas duas filhas pequenas, Madeleine, que havia nascido em 1885, e Alice, nascida em 1887. Pouco depois, em 1890, Binet conhece Henri Boni, que dirigia, na Sorbonne, o laboratório de psicofisiologia. Da conversa, surge uma oferta de emprego, ser assistente no local. Binet aceita e passa a integrar os quadros da famosa instituição. É nesta fase, na Sorbonne, que Binet começa a colaborar com o psicólogo Victor Henri. A dupla Binet-Henri propõe que a psicologia individual só pode ser estudada a partir da análise dos processos mentais superiores, ou seja, a partir das funções mais complexas, como atenção e memória, ao contrário da abordagem predominante nos Estados Unidos da América, na Grã-Bretanha e na Alemanha. A dupla sugere a utilização de uma bateria de testes para medir diferenças individuais de vários processos mentais, como memória, imaginação, atenção, coordenação motora, entre outros. ao mesmo tempo que atua no laboratório da Sorbonne, Binet continua seus experimentos psicológicos com suas filhas. Publica as técnicas e resultados na obra O Estudo Experimental da Inteligência, de 1903, que faz bastante sucesso. É quando Binet é convidado pelo governo da França a criar uma forma de classificação da inteligência das crianças para identificar aquelas com dificuldades de aprendizagem. Binet chama o colega Theodor Simon para participar da empreitada, resultando na primeira versão do teste, de 1905, levando a dupla à fama mundial. Tchau!